Lote de terreno para construção de moradia para venda em Castelo Branco O lote, em gaveto, tem 309 metros quadrados de área, permitindo a construção de uma moradia unifamiliar com dois pisos, 200 metros quadrados de área total e 120 metros quadrados de área de implantação. Zona com bons acessos na proximidade de superfícies comerciais, outro comércio diverso, serviços e transportes públicos. Meio envolvente, acesso à autoestrada, cafés, centro de saúde, comércio, estacionamento público, estação de serviço, mini-mercado, restaurantes, supermercados, transportes públicos, vista-cidade, vista-serra, zonas verdes. Para mais informações, contacte-nos. Imofactor Imobiliária, Rua da Sé nº 4, em Castelo Branco. Telefone 272-327-140. Imof Palirado, miro 1, 3-5. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto